E aí pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite e novamente aí com duas dicas de jogos grátis. A primeira é certa, que é o Nubarron The Adventure of Unlucky Gnome. Eu acho que é assim que se fala, Nubarron. Bem estranho, mas é isso aí mesmo. Vocês estão vendo aí um videozinho, deixa eu aumentar. Só não vou colocar o som para não ter aqueles problemas de Copyright. O Nubarron, ele vai estar grátis aí de hoje, dia 3 de maio até que dia? Até o dia 9 de maio, às 14 horas. Ele normalmente custa R$ 20,69 e vai estar grátis aí, como eu disse, até o dia 9 de maio. Logo aí com a sua conta aí da Steam e adiciona a sua conta numa boa. Esse é o primeiro jogo grátis. O segundo, é necessário fazer um cadastro aqui na desenvolvedora, a Vulum, que é a desenvolvedora de um jogo chamado Galaxian. Segundo aí, depoimento, se você se cadastrar, você vai ganhar esse jogo aqui. O Galaxian, parece que é tipo um Space Invaders, alguma coisa do gênero. Vou colocar aqui o trailer. Parece muito um Space Invaders, né? E se você se cadastrar lá na desenvolvedora, eles mandam uma chave gratuitamente. Não sei se é garantido que você receba essa chave, porque como agora é de domínio popular essa informação, acho que todo mundo vai estar cadastrando e pode ser que eles se atrapalhem e acabem não mandando a chave para todo mundo. Mas esse jogo aqui é baratinho, custa R$4,50 para todo mundo que está se cadastrando aqui. Nesse link que eu vou deixar na descrição, vou colocar aqui o nome, seu nome e seu e-mail e clicar aqui no subscribe. Eles provavelmente vão te mandar uma aula direta, tá? Se você esteja ciente disso. Você pode ou não ganhar aí uma chave desse jogo Galaxian, que é um Space Invaders para quem conhece. Então é isso, pessoal. Muito obrigado por ter assistido. Deixa o like aí para fortalecer. Se inscreva no canal. Falou!